Galera, essa mágica eu gravei a performance com a minha namorada, então agora vocês vão assistir a performance feita com ela pra que vocês entendam melhor como que a mágica funciona, pois se eu fizesse apenas pra câmera não faria sentido nenhum e vocês vão entender o porquê, certo? Então agora vamos direto pra performance e logo em seguida pro tutorial da mágica de hoje Vamos lá, pra essa mágica eu vou utilizar este baralho aqui, certo? Mas antes de começar a mágica, de fato eu quero que você embaralhe o baralho Então embaralhe do jeito que você quiser, como você quiser, deixa tudo bem misturado, tudo completamente embaralhado Pra essa mágica eu vou tentar seguir a sua própria intuição, então eu vou espalhar as cartas aqui e eu vou pedir pra que você encontre algumas cartas pra mim Mas eu não quero que você veja a carta, apenas aponte seguindo a sua própria intuição, certo? Então, olhando assim pra carta, onde você acha que tá... deixa eu tentar espalhar um pouco melhor as cartas aqui Não mudou muito, mas tudo bem Onde você acha que tá um rei de espadas? Assim, seguindo a sua intuição Essa daqui? Quer mudar? Certeza Rei de espadas é essa carta aqui Tá, vou deixar aqui, não esqueça que essa daqui é um rei de espadas Agora, onde você acha que tá uma dama de espadas? Rei de espadas e dama de espadas Essa daqui? Quer mudar? Não Não? Qual foram as cartas que eu pedi pra você encontrar? Você lembra delas? Rei de espadas e dama de espadas Rei de espadas E dama de espadas E dama de espadas, justamente as duas cartas encontradas Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, como vocês viram, no vídeo de hoje trarei o tutorial dessa mágica que vocês acabaram de assistir Mas antes, se você é novo no canal, se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo Então, de verdade, ativa o sininho, clica em gostei pra que o YouTube entenda que você tá gostando dos vídeos aqui do canal E te mande notificação quando tiver vídeo novo Mas antes de ir pro tutorial da mágica de hoje, eu gostaria de falar uma coisa No meu penúltimo vídeo que eu fiz a mágica do Xinlin, se você não assistiu, vai tá aqui em cima no card Teve muita gente perguntando se eu poderia ensinar aquela mágica no YouTube É aqui no meu canal, no caso Eu não posso ensinar essa mágica por conta de direitos autorais e por conta de ética mesmo Eu não posso ensinar uma rotina toda de uma criação dele que ele demorou muito tempo pra criar Mas, caso você queira mesmo aprender essa mágica, tenta entrar em contato comigo Aqui embaixo na descrição tem o link do grupo oficial do canal Então entra lá, tenta entrar em contato comigo Pois eu junto com a parceria de outras lojas a gente vende DVDs de mágica Então DVDs de mágica do Xinlin, do Patrick, do Josh Miller, de vários outros mágicos por aí Então se vocês querem realmente evoluir no mundo da mágica Se vocês querem aprender um conteúdo que você não vai aprender aqui no YouTube Que você não vai achar no YouTube Tente entrar em contato comigo e compre os DVDs que vocês vão evoluir Com certeza eu garanto isso a vocês E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje Galera, essa mágica é bem simples de ser feita A única coisa que você vai precisar saber é a carta da base ou a carta do topo Eu, pra ser um pouco mais discreto, costumo decorar a terceira carta do baralho Tanto da base ou a do topo, tanto faz Mas como que você pode fazer isso de forma discreta, sem que a pessoa perceba? Não sei se vocês perceberam, mas no início da performance eu peço pra que ela embaralhe o baralho E se ela embaralhou o baralho, não tem como eu saber a carta do topo ou a carta da base Como que eu faço pra saber uma das duas? De forma discreta, assim, que eu faça isso daqui Porque se eu fizer isso daqui vai ficar muito na cara Eu simplesmente peço pra que ela embaralhe, certo? E depois dela embaralhar, eu faço o seguinte Eu pego o baralho dela e falo Você embaralhou do jeito que você quis E você poderia ter embaralhado o quanto você quisesse E da maneira que você quisesse, certo? Ela vai falar certo E nisso eu já sei que a segunda carta do topo é um 9 de espadas, certo? Porque eu dei a desculpa falando pra ela que ela poderia ter embaralhado um pouco mais o baralho Da maneira que ela quisesse E fazendo isso eu consegui descobrir a segunda carta do topo Porque eu controlei ela Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei o baralho da mão dela Virei ele face para cima, certo? E eu simplesmente fingi que estava embaralhando Fingindo que eu estou embaralhando Eu consegui decorar a segunda carta Que no caso aqui é uma dama de paus, certo? Aí eu continuei embaralhando E agora fazendo este movimento Eu sei que a segunda carta do topo É exatamente a dama de paus, certo? Então é bem simples A pessoa vai embaralhar Depois que ela embaralhar, você vai falar Bom, e você poderia ter embaralhado o quanto você quiser Você poderia ter embaralhado mais, embaralhado menos Mas você embaralhou o quanto você quis, certo? Certo Nisso eu sei que é uma dama de espadas agora A carta do topo, perfeito? Depois de ter feito isso Você vai simplesmente espalhar as cartas assim na mesa E vai falar que vai seguir a intuição dela Para encontrar algumas cartas Só que você deixa bem claro Que ela vai ter que encontrar as cartas sem vê-las Então com as cartas viradas para baixo Então você simplesmente pede Para que ela aponte a carta que ela acha que é Então você vai simplesmente falar Uma carta completamente aleatória Que na verdade não é aleatória Mas ela vai acreditar que é E você vai pedir para que ela encontre No caso aqui, eu sei que a segunda carta É uma dama de espadas, certo? E a primeira carta que você vai pedir para que ela encontre É a carta que você sabe Que no caso aqui é a dama de espadas As chances dela encostar exatamente na dama de espadas São muito baixas Mas caso ela encoste exatamente na carta Você vai simplesmente pedir para que ela simplesmente vire E quando ela virar o impacto vai ser gigantesco Porque são várias possibilidades E as chances dela ter encontrado exatamente essa carta São muito baixas e o impacto vai ser muito grande Se ela encostar em outra Como por exemplo essa daqui Você fala Então encontre uma dama de espadas Sei lá, uma carta aleatória Digamos que ela encostou nessa carta aqui Você sabe que essa carta aqui Não é a dama de espadas Porque a dama é a segunda carta do topo Certo? Agora ela vai achar que essa daqui é a dama de espadas Mas você sabe que não é Agora você vai pedir para que ela encontre Essa carta aqui que no caso ela pegou Achando que é a dama de espadas Aqui ela pegou um 2 de espadas Então agora você vai pedir para que ela encontre o 2 de espadas Que no caso é essa carta aqui Ela não vai saber que é essa carta Obviamente ela vai achar que essa daqui é a dama Mas digamos que ela encostou nessa carta aqui Certo? Aqui você sabe que não está o 2 de espadas Porque o 2 de espadas está aqui Aqui no caso ela pegou um 6 de espadas Então agora você vai falar Bom, eu vou tentar te ajudar Porque caso você tenha errado essas duas Eu vou meio que dar uma ajuda para você Agora eu vou procurar, sei lá Um 6 de espadas O 6 de espadas é essa carta aqui Não tem como você procurar o 6 de espadas Então na verdade você Ao invés de estar procurando o 6 de espadas Você vai estar procurando a primeira carta Que você mandou ela procurar A primeira carta você mandou ela procurar Uma dama de espadas Mas ela achou um 2 de espadas Depois você mandou ela achar um 2 de espadas Mas ela achou um 6 de espadas Então agora você vai fingir que está procurando 6 de espadas Mas na verdade você vai estar pegando a dama de espadas Certo? Então agora você vai simplesmente relembrar ela Você vai perguntar Bom, você lembra quais foram as cartas que eu pedi para você encontrar? Ela vai falar Bom, você pediu para que eu procurasse uma dama de espadas Aí você vira Ela fala Um 2 de espadas Aí você vira E um 6 de espadas E a mágica finaliza Mas vocês podem estar se perguntando Ah, mas como que eu sei a carta que ela apontou? Que no caso aqui eu pedi para ela encontrar um 10 de paus Como que eu sei a carta que ela apontou? Digamos que ela apontou essa daqui Como que eu faço para descobrir essa carta? Uma das chances Uma das opções que você tem para poder saber a carta É fazendo este movimento aqui Com este movimento eu consegui ver a carta E sei que é um 2 de espadas Ah, mas como assim? Pegando pela ponta Por essa ponta aqui E meio que inclinando ela assim Fazendo de conta que você está simplesmente arrastando a carta Você consegue ver Porque você vai simplesmente levantar isso daqui E fazendo isso daqui Você consegue ver perfeitamente Qual é a carta Certo? Então você vai fazer isso daqui Vai pegar pela ponta E vai levantar Ou você pode ser cara de pau mesmo Pegar a carta e falar Hum... Você tem uma boa intuição? Ela vai falar Ah, não sei Aí você fala Tá bom? Vamos continuar tentando E fazendo isso Ela vai ficar meio que na expectativa de saber se ela acertou ou não Então você pode ser simplesmente cara de pau E falar Ah, encontra um 10 de pau Ela aponta essa carta aqui Aí você olha e fala Bom, você tem uma boa intuição? Ela vai falar Ah, não sei Aí você fala Então vamos continuar tentando Aí ela vai ficar na expectativa de saber se ela acertou ou não Então tem várias opções para que você possa olhar a carta Você pode ser cara de pau igual eu acabei de fazer Você pode ser um pouco mais discreto Pegando a carta pela ponta e olhando Como se você estivesse simplesmente arrastando a carta E é isso Espero que vocês tenham entendido a mágica Se vocês não entenderam Deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida Que eu vou tentar esclarecer a vocês Certo? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo Se vocês querem evoluir na mágica Se vocês querem aprender conteúdos que vocês não vão conseguir Encontrar no YouTube Tenta entrar em contato comigo Comprem DVDs para vocês evoluírem de fato E muito obrigado por vocês estarem assistindo o vídeo até aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima E aí A CIDADE NO BRASIL